Agora, hoje é 4 de agosto, né? 5? Então, hoje é o último dia, prazo limite para a realização das convenções. Final de semana, muita movimentação para definições dos candidatos às prefeituras dos 52 municípios do estado de Rondônia. E você já sabe, a cobertura das eleições passa na tela da Rondovisão TV. A gente começa, inclusive, destacando, a partir de agora, a cobertura das convenções partidárias aqui na capital. No sábado, o candidato Ricardo Frota foi anunciado também para disputa à prefeitura de Porto Velho. Vamos conferir, então, como foi esta movimentação. A convenção do Partido Novo aconteceu no auditório da Faculdade Unopar, zona leste da capital. A sala ficou lotada de apoiadores, além dos pré-candidatos a vereadores. O partido lançou ainda 24 nomes para concorrer a cargos de vereadores. Nós fizemos uma pesquisa em vários nomes e o doutor Ricardo passou por 4 momentos na pesquisa interna no partido e levamos para a Nacional. E a Nacional avaliou ele em 4 situações diferentes. E nessa situação diferente, ele foi avaliado como um dos melhores do Brasil. Nós fizemos uma nominata buscando nomes não desconhecidos, mas pessoas que já participaram, pessoas que já buscaram ser candidato em eleições passadas. Ricardo Frota é nascido em Porto Velho, tem 45 anos, é advogado e também formado em jornalismo. Já exerceu funções na administração pública como chefe de divisão de ação cultural na Prefeitura de Porto Velho, subprocurador na Câmara Municipal, conselheiro municipal do idoso e ainda teve passagens por várias secretarias estaduais, como assessor executivo especial. Eu acho que Porto Velho precisa ter opções. A gente não pode ficar refém do mesmo grupo político e achar que a gente não tem pessoas aí capacitadas para gerir uma capital como é Porto Velho. E os indicativos mostram a realidade que está o nosso município. Porto Velho aí ostenta os piores indicativos aí do Brasil. É em segurança pública, é em saneamento básico, esgotamento sanitário, a nossa saúde que está na UTI. Então, por todo esse cenário nefasto que se encontra a nossa capital, a gente precisa de pessoas capacitadas. O candidato afirma que a sua campanha tem como foco a saúde do município e que essa é a área mais urgente que necessita de investimentos na capital. Nossa saúde pública, ela está um caos. A gente sequer tem o número suficiente de UBS. Segundo determinação da OMS, a cada 12 mil habitantes a gente precisa ter uma UBS. Porto Velho, para atingir esse mínimo necessário, precisa construir mais seis UBS. Então, infelizmente, a nossa saúde pública, agora recentemente o João Paulo foi tido como o pior hospital do Brasil.